Bom dia, gente! Começando aqui mais um vlog de final de ano. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu já tomei meu café e eu vou compartilhar com vocês esse dia. Na verdade, hoje é dia 30. Eu vou compartilhar com vocês dia 30, 31, dia primeiro. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso final de ano. Eu já tomei meu café e agora eu vou, gente, limpar essa louça aqui, ó, que tá uma bagunça só. E depois eu vou me arrumar e a gente vai no mercado e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá! Pronto, gente, a cozinha já está limpinha, fogão limpinho. Gente, já me troquei pra ir no mercado. Eu não fiz nada de especial, não fiz nenhuma maquiagem, gente. Só me troquei mesmo. Passei um olhinho no cabelo. Meu cabelo hoje está cacheado, ó. Eu não finalizei ele com chapinha nem secador. Então hoje ele está cacheadinho. E eu posso ir no mercado porque eu vou usar máscara e é só pra ir no mercado mesmo. Agora à tarde eu vou na Marechal comprar uma camisetinha branca pra passar o ano novo, porque tem que ter uma camisetinha branca, né, gente? E eu quero passar de branca. E quando eu for, eu vou fazer um trionda no meu cabelo pra ele ficar mais bonito. E vou fazer uma maquiagenzinha também e eu vou mostrando pra vocês. Mas agora eu vou no mercado. Só me troquei, só pus uma camisetinha e uma calça preta, que eu acho que provavelmente vai ser essa mesma roupa que eu vou na Marechal, só que eu vou dar uma arrumadinha na cara, né, quando eu for. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look de hoje. Então é isso, gente, meu look de hoje. Essa camisetinha e essa calça e uma sandália pra ir lá no mercado fazer compras para o Réveillon. Nós vamos passar o Réveillon aqui em casa, eu e meu esposo, porque toda a nossa família que a gente passou no Natal. No Natal eu não vloguei pra vocês, mas a gente passou junto com a família do Edmilson. E nesse ano novo a gente vai passar só nós dois mesmo, porque tanto a família dele quanto a minha família vão viajar e a gente vai ficar por aqui mesmo. porque a gente vai viajar em janeiro. Eu vou compartilhando aqui com vocês quando a gente for viajar, então a gente resolveu que a gente não vai viajar no Réveillon, a gente vai viajar no meio de janeiro, a gente vai fazer uma viagem bem legal. Então a gente vai passar o Réveillon só nós dois mesmo, então eu vou fazer as compras pra gente passar a nossa virada de ano, o nosso Réveillon. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Vamos enxergar, gente, em casa do mercado lotado, compramos as coisas, a gente vai fazer churrasco e eu vou mostrando pra vocês fazer a sobremesa, mas agora a gente vou higienizar tudo com álcool e vamos pegar a marmita e a gente vai almoçar. Gente, eu resolvi que eu não vou mais na Marechal, eu já arrumei tudo que eu tinha que arrumar lá na cozinha, nas compras que a gente fez, já almoçamos, eu já lavei a louça, já limpi a louça e eu resolvi que eu não vou na Marechal, eu vou usar mesmo um vestido que eu tenho lilás. Amanhã eu mostro pra vocês o vestido que eu vou usar, eu vou mostrar pra vocês, um arrume-se comigo rapidinho, um dia no novo, aí vocês vão ver o vestido que eu vou usar no Réveillon, no ano novo. Agora, gente, já são 4 horas da tarde, 4 e meia da tarde e eu vou editar um post no blog, mas antes de editar o post, enquanto eu vou editando esse post no blog, eu vou fazer uma tábua de petiscos pra gente tomar com cerveja, porque a gente toma um calor. Então, enquanto eu vou editando e fazendo o post, eu vou, a gente vai petiscando e tomando uma cervejinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai ficar a nossa tábua de petiscos. Bom dia, gente! Último dia do ano, dia 31 de dezembro e eu vou compartilhando, vou continuar a compartilhar com vocês aqui esse blog de final de ano. Eu já tomei meu café, já são 10 horas da manhã, 10 e pouquinho da manhã e eu já tomei meu café purão e eu já limpei a sala. Vou mostrar aí pra vocês as imagens. A sala tá limpinha, organizada e agora, gente, eu vou limpar essa cozinha de novo e limpar a casa, passar o aspirador no quarto, aqui na cozinha e passar o pano e eu vou compartilhando com vocês. Eu vou lavar meu cabelo, eu vou, acho que finalizar meu cabelo hoje cacheado, gente, eu já vou passar a virada de ano com o cabelo cacheado, vou fazer um triondo. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, bora lá! Viver esse último dia de 2020! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Prontinho, gente, a cozinha tá limpinha, a casa tá limpinha e cheirosinha. Agora, gente, ó, tá tudo arrumadinho. Última faxina do ano, a casa tá bem limpinha, bem cheirosinha pra receber 2021, se Deus quiser. Agora, gente, eu vou temperar o meu coração de frango, porque eu era pra ter temperado faz tempo, eu esqueci e vou mostrar aqui pra vocês. É, a gente vai fazer churrasco, né, como eu falei pra vocês ontem, eu comprei coração de galinha pra mim, porque eu gosto. Vocês gostam também? Comenta aqui abaixo se vocês gostam de coração de galinha também. Agora eu vou temperar ele e depois que eu temperar eu vou lavar meu cabelo. Bora lá! Então, gente, como só vai ser eu que vou comer coração de galinha, eu comprei só um pouquinho, ó, acho que uns 300 gramas de coração. E como hoje, você não gosta, só eu que gosto, então, ó, esse pouquinho aqui já vai, acho que é até demais. Eu vou temperar, vou colocar só sal e um pouquinho de pimenta-do-reino, só pra ter, eu gosto mais só ele com sal mesmo, sabe? Pronto, gente, agora chegou a hora de lavar meu cabelo, vou lavar meu cabelo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, no início do dia de hoje, eu vou deixar meu cabelo cacheado, né, eu vou finalizar ele cacheado, gente. Estou gostando dele cacheado no verão. Ai, dá uma preguiça de fazer, não é questão nem de preguiça, né, de fazer, usar secador e chapinha aqui, o calor é demais. Então, eu vou, como a gente vai ficar em casa, ficar meio relax, meio natureba, então eu vou deixar meu cabelo cacheado hoje, eu vou lavar, eu vou lavar com esse shampoo aqui da Monange, que eu já falei pra vocês em outros vlogs, que foi um super achado nesse ano de 2020. Esse shampoo, gente, é maravilhoso, muito bom mesmo. Ele tem vinagre de maçã e alecrim, que são excelentes, maravilhosos pro cabelo. Ele fecha a cutícula, o cabelo fica maravilhoso. Eu amei esse shampoo. Inclusive, ontem, ele tá cheinho, porque ontem eu comprei um novo. Como máscara, eu vou usar essa máscara da Seda, Seda Boom, que é a máscara de hidratação. Então, eu vou usar essa máscara hoje. E pra finalizar o meu cabelo, gente, eu vou usar esse Thermoliz da Inoa, que é o defrisante termoativo. Eu não vou fazer secador, não vou usar secador, nem vou fazer chapinha, mas como eu vou deixar meu cabelo natural, cacheado, quando eu uso esse produto com o cabelo assim, desse jeito que eu vou deixar ali hoje, o cabelo fica maravilhoso. Então, eu amo isso aqui. Esse Thermoliz, esse defrisante termoativado da Inoa. Maravilhoso. Então, vamos lá lavar esse cabelo, porque ainda a gente tem muita coisa pra fazer hoje. Eu tenho que fazer minhas unhas, gente, e eu tenho que fazer um mousse. Vamos lá, vou lavar meu cabelo. Na sequência, eu mostro aqui pra vocês eu fazendo um mousse de limão. Gente, já tomei meu banho, lavei meu cabelo. Agora eu vou espetar os corações no espeto. Aqueles corações de galinha que eu temperei junto com vocês agora há pouco. Agora eu vou espetar eles no espeto. Gente, agora eu vou fazer o mousse, mousse de limão. Eu fiz o mousse de limão no Natal e ficou bem gostoso. E agora a gente vai repetir a sobremesa, como sou eu e o Dnilson. Então, só uma sobremesa de mousse de limão. Tá bom demais. Até tá de bom tamanho. Então, vamos lá fazer o mousse. É bem rapidinho pra fazer. E agora eu vou fazer o mousse de limão. Então, gente, já almoçamos. Eu mostrei no meu stories no Instagram o nosso almoço de hoje com o nosso churrasquinho. Já começamos as comemorações aqui de Réveillon. Se você não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Me segue lá que eu sempre posto algumas coisinhas por lá também. Eu postei o nosso almoço lá no Instagram. E agora, gente, já são 3h20 da tarde. Eu vou dar uma adiantadinha nas coisas da maionese. Que a gente vai fazer maionese e farofa, como eu já falei pra vocês. Eu vou adiantar a maionese, vou cortar a batata e colocar pra cozinhar. E vou picar a cebola e algumas coisinhas pra colocar na farofa. Então, vamos lá. Gente, já piquei as coisas. Já piquei a batata, o beco, a cebola e a cebolinha pra fazer a maionese e a farofa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, o beco já tá picadinho. Coloquei também o restinho de linguiça que a gente falou. E já piquei a batata, cebola e o cheiro verde. E o ovo tá cozinhando aqui pra colocar na maionese e na farofa. Agora, gente, eu vou fazer, colocar a batata pra cozinhar e fazer a farofa. E vou adiantar algumas coisas aqui. Vou fazer minhas unhas. Daqui a pouco eu apareço com vocês. Pra gente montar a mesa de réveillon. Fazer uma mesa simples, mas bem a nossa cara, assim, com sobradoras pessoas. E com churrasco e algumas coisinhas eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, bora lá. A gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Já são 4 horas da tarde. Gente, agora eu vou pintar as minhas unhas. Eu vou usar esse esmalte branquinho aqui. Não quer focar. Não tá querendo focar. É da Colorama Pétalas Brancas. Deixa eu ver se ele foca. Ah, agora focou. Esse aqui, Colorama Pétalas Brancas. Eu vou pintar em toda a unha. E por cima eu vou colocar esse glitter bem brilhoso pra gente brilhar em 2021. Nem que seja nas unhas, a gente vai brilhar. Então, gente, já acabei de fazer minhas unhas e arrumar a mesa lá. Já montei a mesa e vou mostrar pra vocês. Olha como ficou minhas unhas. É branco com glitterzinho. Ficou bem bonitinha. Eu gostei. Agora deixa eu mostrar pra vocês como ficou a mesa montada. Olha, gente, aqui tá a nossa farofinha, que ficou muito gostosa. Nossa maionese. E aqui eu já puse o mousse de limão. E aqui eu coloquei a nossa cipra, que a gente vai estourar. E as taças. E aqui eu coloquei o prato. Coloquei essa taça aqui também, que a gente vai fazer uma batida. Deixa eu fazer um drink de... Coloquei essa taça aqui porque a gente vai fazer um drink de comoranga e kiwi. Depois eu tô mostrando pra vocês. Aí eu deixei aqui esse jarro de flores, gente. Eu mostrei pra vocês no vlog de Natal, quando eu tava decorando a casa. E como essa flor ainda tava mais ou menos dela, ainda tava feivinha aqui. Porque ela é de verdade. Então eu deixei esse mesmo arranjo de flores aqui na mesa. E é assim que ficou a nossa mesa. Ficou bem simples, mas eu gostei. Só pra nós dois. Tentei fazer uma mesa posta aqui. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da nossa mesa. Aí quando der umas 9 horas, a gente vai acender. Vai colocar o carbone na churrasqueira pra começar a fazer o churrasco. E é isso a nossa ceia de ano novo. Então, gente, essa é a nossa mesa, né? A nossa mesa pra ceia de ano novo. Agora, gente, já são 15h pras 8h. Eu vou começar a me arrumar e eu vou mostrar pra vocês um arrumis comigo, né? Eu vou fazer um triângulo no meu cabelo. Vamos lá pra penteadeira que eu vou mostrando pra vocês. E eu vou compartilhar com vocês bem rapidinho esse arrumis comigo de ano novo. Ai, gente, agora que eu lembrei, eu esqueci de pôr nessa mesa as frutas que a gente vai comer e a gente vai colocar. Na verdade, são só duas frutas, né? A gente só vai colocar, vou só colocar kiwi aqui e morango, que vão ser as frutas que a gente vai fazer os drinks. Mas eu vou colocar aqui na mesa. A gente não é muito de fazer e comprar frutas, assim, pra quando só tá nós dois de Réveillon ou Natal. Então, eu vou colocar o que a gente tem aqui. Vou pegar os morangos e os kiwis pra colocar aqui na mesa. Agora sim, gente, a mesa está completa com as nossas frutas. Olha como ficou a nossa mesa. Gente, agora são 8h30 e agora vamos definitivamente fazer essa maquiagem e arrumar esse cabelo e se vestir para o Réveillon. Eu vou usar como primer esse primer da Gostinho Fernandes. Eu vou fazer na maquiagem e vou acelerar, tá? Não vou ficar falando tanto com vocês, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Gente, já acabei praticamente a maquiagem. Fiz um delineadozinho assim, ó. Ficou perfeito esse delineado, gente. Bem facinho de fazer. Agora eu vou aplicar o batom. Vou aplicar esse batom da Mariana Saad, que é o Leitoras Lindas com a Paiô. Que eu estou afim de passar nesse Réveillon bem romântica. Ah, gente, mas antes de eu passar o batom, eu vou aplicar iluminador juntinho com vocês. Eu esqueci de aplicar o iluminador. Vou aplicar com esse pincelzinho, gente, de leque. Vou usar esse tom aqui, ó. Que é um tomzinho prateado. Que de acordo com a minha coloração pessoal, já falei pra vocês. Com a minha coloração pessoal, esse tom é o tom que mais harmoniza comigo. E ele fica lindo. Olha como ele fica lindo. Eu espero que esteja pra pegar aí. Esteja dando pra pegar o brilho. Ele é muito lindo. Sim, blá blá blá. Eu gosto de aplicar aqui também, gente. Esse arco do cupido. E aqui embaixo. E um pouquinho na ponta do nariz. Prontinho. Agora eu vou aplicar o batom. Prontinho, gente. Já apliquei o batom. Agora eu vou fazer um triunda no meu cabelo. Enquanto eu tava passando o batom, o triunda tava esquentando. E agora vamos arrumar esse cabelo pra ficar lindo pra um ano novo. Deixa eu pegar um... Meu cabelo está totalmente seco, gente. Daquela hora que eu falei pra vocês que eu lavei e que eu finalizei. Ele já está sequinho. E agora eu vou fazer o triunda. Prontinho, gente. Acabei de fazer o triunda no meu cabelo. Coloquei essa tiara que vocês já estão cansados de saber que eu amo essa tiara. E eu amei meu cabelo, gente. É assim que eu vou passar o réveillon. Agora eu vou me trocar e daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês o look de hoje. E esse, gente, vai ser o meu look de hoje do réveillon de 2020 pra 2021. Então, esse vestido, eu já tinha esse vestido. Eu usei esse vestido faz uns dois anos, no aniversário de casamento. Eu ia com um look bem mais simples, sabe? Porque a gente vai ficar em casa. Mas eu pensei, não. Vou colocar um look sim, um look... Como se a gente fosse sair pra gente comemorar mesmo, sabe? O réveillon. Então, esse é o meu look desse réveillon. Tonzinho de lilás. Comemorando também, né, gente? A minha cartela de cores. Que eu descobri a minha cartela de cores. E esse tom é o meu tom favorito da minha cartela de cores. Que é esse tom de lilás. Um lilásinho bem... Bem bonito, sabe? Eu amei. Feliz ano novo, gente. Feliz 2020. Ontem eu parei de gravar. Ontem eu gravei pra vocês. Arrume-se comigo. Depois eu esqueci o celular, gente. Fui aproveitar a noite. Eu, meu esposo e a Meg. Então, eu acabei nem gravando. Mas eu vou deixar algumas imagens de alguns stories que eu fiz ontem. Da noite de ontem, tá bom? Pra compartilhar aqui com vocês. Então, hoje é dia primeiro, né? Feliz ano novo pra todo mundo. Muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe cada um de vocês que chegaram aqui em 2020. E que em 2021 vocês continuem aqui. Porque a gente vai ter bastante conteúdo legal aqui no canal. Eu amo compartilhar aqui as minhas experiências. E meus vlogs aqui com vocês. Gente, eu acabei de acordar. Eu tomei um cafezinho purão. Agora, gente, são 10 horas da manhã. Eu vou tomar um banho e me arrumar. Porque eu vou pra missa. Porque hoje é dia primeiro de janeiro. E é dia da Santa Mãe de Deus. É dia de preceito. É dia de ir na missa. É um dia muito lindo. Muito, muito abençoado. Então, eu vou me arrumar pra ir pra missa. E eu vou compartilhando aqui com vocês. Então, bora lá continuar esse vlog de final de ano. E início de ano de 2021. Prontinho, gente. Já me arrumei pra ir pra ir pra missa. Tomei um banho rapidinho. Coloquei essa roupa aqui pra gente. Pra eu ir pra missa. Bora lá. Deixa eu tomar em cima da hora. Gente, já cheguei da missa. Já limpei a casa. Já organizei a cozinha que a gente jantou ontem, né? Pro Réveillon. E coloquei algumas coisas no lugar. Forrei a cama. Fiz tudo. E agora a gente vai curtir esse dia primeiro de janeiro. A gente tá acendendo a churrasqueira. Vamos fazer um churrasquinho. Vamos continuar aqui as comemorações de fim de ano e início de ano. Gente, deixa eu dar um update aqui do nosso primeiro dia de janeiro de 2021. A gente hoje fez vários nadas, gente. Vários nadas. A gente comeu, como eu mostrei pra vocês. A gente fez o churrasco. Comemos. Comemos mousse. Uma delícia de limão. E agora, gente, são sete horas da noite. Já limpei a luz. Já fiz tudo que tinha que fazer. Já dormi. Acordei. E agora, daqui a pouquinho, umas oito horas, a gente vai fazer uma tábua de frios pra gente comemorar essa primeira noite de 2021, né? Esse primeiro de janeiro de 2021. Eu vou fazer uma tábua de frios bem bonitinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu montando essa tábua de frios. E eu acho que essa última coisa que a gente vai fazer hoje vai ser a última coisa também que eu vou mostrar aqui no vlog pra vocês. Então, vamos lá montar essa tábua de frios. E aí E aí E aí Então, agora sim, gente, eu vou encerrar esse vlog. Esse vlog de fim de ano. Esses três dias comigo, né? Desde os dias 30 que eu tô vlogando pra vocês. Esse nosso fim de ano e esse primeiro dia de 2021. E eu espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vlog. Eu fiz com muito carinho pra vocês, pra compartilhar com vocês. E deixa aqui nos comentários pra mim quais são as suas metas. O que vocês esperam de 2021. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.